Música 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 Se pode me desfilar o que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou relaxar. Se pode me desfilar o que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. 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 Eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer. 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 Eu respiro o poderio, eu acabo de ficar minha ameaça. O que pode me desfilar fazer? 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 Amém. 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 Amém.